Seja bem-vindo ao canal do Tipolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Já chega também deixando o seu like ao monstruoso no vídeo E segue a gente lá no Instagram, tamo fazendo um trabalho muito bacana por lá E esse tema que eu vou abrir agora, o nosso giro de notícias Eu acabei de postar lá no Instagram e quero te ouvir, deixa sua opinião registrada lá Que é o quê? O nosso vice-presidente de finanças, o Carlos Leão Teve numa live no canal Atenção Vasco da Gama na segunda-feira E disse que na opinião dele, muita gente vai entrar no vermelho Pra poder comprar o enxoval da capa E a camisa preta é tão linda, mas tão linda Que dá vontade de botar ela no corpo, dormir e não tirar nunca mais ela do corpo Porém, ontem à noite, o Carlos Leão fez uma postagem Vasco.com.br E já deu uma mudada no tom Eu vou explicar o porquê, o contexto Mas antes, deixa eu botar a opinião aqui Do Carlos Leão, VP de finanças do Vasco Capa Eu achei a camisa linda Porém, gosto cada um tem o seu Logo, alguns não concordarão Normal A camisa é preta com uma faixa diagonal branca E a cruz malta vermelha do lado esquerdo do peito Alguns parecem esperar algo muito diferente disso É a camisa do Vasco, gente Será que eu tô com a camisa do Goiás? Essa camisa aqui é verde, não tem faixa diagonal Só tem a cruz malta aqui do lado esquerdo e vermelho Sacanagem, brincadeira da faixa Inclusive, essa aqui é a camisa de goleiro de 2018 A camisa do Vasco é isso aqui Preto, branco Vai ter a logo da capa aqui O Vasco disse que não vai ter aquele bonequinho da capa aqui na lateral Por quê? O Vasco quer vender publicidade nas mangas E vai ter alguns detalhes diferenciais aí pelo contorno da camisa Eu entendi o que o Carlos Leão quis dizer Ele quis dizer o seguinte Que tá fazendo uma expectativa muito grande E sempre tem gente que vai depois falar Pô, foi uma expectativa Camisa mó simples Nada de tão demais Até é bonita Mas, pô, eu pensei em um negócio espetacular E, cara, lá no fundo ele tem razão A camisa do Vasco é algo prático Você vai mudar a fornecedora Vai mudar, talvez, a largura da camisa Se é mais comprida Se é mais curta Se é mais larguinha Se é mais justa E alguns pequenos designs Um detalhezinho na manga Um negocinho ali Talvez uma textura Essa camisa minha aqui Ela tem textura, tá vendo? Tem uma espécie de V no meio aqui Então essas coisas acabam mudando Uma é igual a polo Outra é igual a V A outra é igual a V Mas é preto Ou aqui é um detalhe branco Eu entendi o que o Leão quis dizer Mas, por outro lado O torcedor Ele tem o direito de reclamar De gostar ou não gostar Porque o consumidor é ele Quem vai comprar E vai coçar o bolso É ele E eu entendo que realmente Opinião é subjetivo É pessoal Cada um tem o seu gosto Deixe a sua opinião aqui embaixo Nos comentários O que você acha De toda essa situação E bom, galera Eu vou entrar agora No tema principal Desse vídeo aqui Porque ontem Tivemos aí A tal reunião Do Conselho Deliberativo Que aprovou E ratificou A reforma do Estatuto Que passou Só falta de fato Mesmo agora O martelo final Ser batido Na Assembleia Geral Extraordinária Que quem determina Se vai ser aprovado Ou não aprovado Essas mudanças Que foram feitas Vai ser o próprio Sócio do clube O sócio estatutário E o sócio geral E aí Quem convoca Essa última Assembleia Agora É o presidente Fausto Moussa Assembleia Geral Do clube Extraordinária E vamos lá Tem opiniões Polêmicas aí Por quê? O Levenciano Se posicionou A favor da reforma O Júlio Branche E outros grupos Se posicionaram Contra a reforma Então Deixa eu ler Pra vocês agora aí O tweet Do Levenciano E também O tweet Do Euriquinho Pra que a gente Possa entender Um pouco mais Do que se trata E aí eu vou dar Opinião pra vocês Com mais detalhes Depois do tweet De cada um Euriquinho Em seu tweet Postou o seguinte Ele fez uma alusão Ali porque o Júlio Branche Estaria a favor Da não reforma Do estatuto E no caso Era uma opinião Ali Parecida com a do Campello E aí ele remeteu A eleição De 2017 Aonde os dois Estavam juntos E acabaram rachando E todos já sabem A história No que deu Aí o Campello Acabou Ganhando as eleições Do Vasco Por vias duvidosas Vamos colocar assim E eu vou colocar Pra vocês agora O Twitter Do candidato A presidência do Vasco O Levenciano A opinião dele Sobre essa situação Mas antes O Euriquinho Quis dizer o seguinte Que nessa reforma De estatuto Os dirigentes Seriam ali Responsabilizados Por eventuais Erros que eles Cometessem Na gestão Então por isso Que ele comentou Um assunto aqui De ficha limpa E responsabilização Dos dirigentes Agora vamos ao Twitter Do Levenciano Quem é contra A reforma Do estatuto É contra Primeiro Responsabilização Dos dirigentes Segundo Ficha limpa De candidato A presidência Terceiro Confusão De prestador De serviço E conselheiro Quarto Sócio Torcedor Votar Quinto Clube Empresa Sexto Vice-presidência E planejamento Estratégico Na Assembleia Geral Extraordinária E o grupo Ao qual ele faz parte Em Identidade Vasco Fez uma nota oficial Também comentando A votação Dessa última reunião Então vou ler pra vocês Alguns trechos importantes O Conselho Deliberativo Do Vasco Pela primeira vez Na história Reuniu-se de forma online Nesta terça-feira De 28 de julho A reunião Foi em alto nível E contou com a presença De 198 conselheiros Entre conselheiros Eleitos Beneméritos E grandes beneméritos Por ampla maioria 124 a favor E 61 contra Os senhores conselheiros Aprovaram a ata Contexto da reforma estatutária Que prevê eleição direta Para presidente Da diretoria administrativa E uma série De modernizações Que tornam o Vasco A responder Aos desafios Dos novos tempos Parabenizamos A todos Que participaram Da reunião Independente De suas posições Políticas Especialmente Aqueles conselheiros Com mais idade Que pediram auxílio Aos filhos e netos A comparecerem A esta reunião histórica Segundo o artigo 74 Do estatuto O seu inciso Primeiro E o artigo 74 Compete a Assembleia Geral Exclusivamente Decidir Por escritínio Secreto Quanto a dissolução Extinção Ou fusão do clube Ou fusão do clube E ainda reformar Ou alterar o estatuto Por proposta Do conselho deliberativo Assim sendo O novo estatuto Com as diretas Já para a próxima eleição Será submetido Aos sócios do Vasco Para aprovação Ou rejeição Em data a ser designada Pelo presidente Da Assembleia Geral Estranhamos os motivos Que sonham governar Com o estatuto antigo Certamente visando Reproduzir práticas Igualmente antigas Escondidas Sobre uma aparência De falsa renovação O novo estatuto Não é uma panaceia Não resolve por si só Todos os graves problemas Que o Vasco enfrenta Mas sem dúvida Abre ao clube As portas De um novo tempo E será um instrumento Valioso Que pode ajudar O nosso amado Clube de regatas Vasco da Gama A retornar Aos dias de conquista E vitória no gramado No remo E nas quadras Identidade Vasco O Vasco É a nossa identidade Essa nota oficial O grupo Identidade Vasco Postou em seu Facebook oficial Rapazes Deixa eu esclarecer Um pouquinho Para quem está com dúvida A galera lembra aí Que alguns meses atrás Teve ali Aquele processo De reforma Do estatuto O estatuto do Vasco Todos sabem Que é muito arcaico Tem muitas coisas ali Que facilitam Inclusive Via estatuto Quem quer fazer Algumas manobras ali Esquisitas Dentro do clube E também O clamor maior De todo o Vasco Caíno Eram eleições diretas Porque Na última eleição Os vascaínes Votaram ali Para o Júlio Branco Ser o presidente Do clube E acabou De última hora ali O presidente Alexandre Campello Na época Candidato Se eleger Então o maior clamor Então o maior clamor Da torcida do Vasco Era as eleições diretas Que foi até aprovado Mas nesse pacote Aproveitaram Para fazer a reforma Do estatuto Então o que acontece Foi aprovada Essa reforma Várias situações Como o próprio Levem Esse ano Elencou Umas para vocês Que eu deixei para vocês Na tela Ele ia falar dele No seu twitter Então Nesse momento Agora Parece que houve um rastro Tem a identidade Vasco Levem esse ano Sendo a favor Da reforma Do estatuto E o outro bloco Acabou ficando Contrário A reforma Do estatuto Apesar de todos Eles juntos Terem passado Pelas votações Do conselho Deliberativo E terem aprovado Como disse o próprio Roberto Monteiro Por mais de 90% Da maioria E segundo o grupo Estranhamente Boa parte Dessa galera Agora está sendo contra E aí O Euriquinho Levantou a bola Eu estou juntando As peças Do quebra-cabeça Para vocês De que Essa galera Que estaria Contra a reforma Do estatuto Na opinião Do Euriquinho Seria juntamente Uma espécie De acordão Uma galera Que está tentando Se chegar ali Para terem A chapa De situação Isso é a opinião Do Euriquinho Não é opinião minha Estou só reproduzindo O que ele falou E acabei de ler Para vocês O que ele colocou Em seu twitter Beleza? Inclusive Voltando No Roberto Monteiro Ele disse Que tem muitas pessoas Que já estão convictos Que vão ganhar A eleição E gostariam Que o estatuto Continuasse Da forma antiga Porque seria Mais interessante Para poder governar Com menos transparência Então Deem opinião De cada lado De cada grupo E já diz A minha mãezinha Já muito sábia Que coração dos outros É terra que ninguém pisa Eu sinceramente Eu não tenho como Saber Só Deus tem esse poder De saber O que passa Na cabeça das pessoas Então eu não tenho Condição de dizer Não Eles estão com isso Por isso Eu estou com isso Por aquilo Mas se você juntar Os quebra-cabeças Aí Faz sentido O que o Roberto Monteiro O Euriquinho Está falando Inclusive São pessoas Que a torcida Detesta E qualquer coisa Que você fala Nesse sentido A galera já fica Eita maluco Está dando ideia Para esses caras Mas cara Eu estou só reproduzindo Informações aqui E o Leve Esse ano Está indo Na mesma linha De raciocínio Então ficou Meio que dividido Aí Aqui Roberto Monteiro E Leve Do outro lado Vitor Roma Salgado Que são todos Membros Da chapa Mais Vasco E também O Júlio Branche Então dei Um arraxado Nesse tabuleiro Eu vou procurar As pessoas envolvidas Vou tentar Fazer uma entrevista Ou de repente Fazer um video Com depoimento De cada um Que eu acho Importante Para vocês Então é isso Rapaziada Me despeço Por aqui 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento De alguém volta Vasco Tamo junto Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Agora eu fui Tchau